Fala galera, beleza? More Xbox no ar com mais um vídeo pra vocês. E aí galera, XGigs na área trazendo aí o vídeo do Pro Evolution 2018, game dado aí no Game Pass do dia 1º, né? O Game Pass aí, então, presenteou mais um jogo bom aí, né? Que é um jogo que custa caro e que a gente ganha por pouco aí, por mês, né? Deixa eu falar galera, antes da gente começar, quem não é inscrito aí, por favor, vai se inscrevendo no canal aí, que estamos trazendo muitos conteúdos bons aí, desde gameplay, review, tutorial, conquista, detonado, tamo aí. Se inscreva, ativa o sininho aí de notificação, agradecemos muito em nome da equipe. E agradecer também quem já é inscrito aí, que tá dando uma força grande pra nós aí, cada dia que passa a gente evolui mais e toda vez que a gente vê um inscrito novo, a gente fica feliz pra caramba. Beleza galera? Bom, vou trazer aqui o Pro Evolution Soccer 2018 aí pra vocês darem uma olhada. Eu acho que vocês vão olhar e vão notar que compensa muito assinar o Game Pass pelos jogos que estão dando aí. State of Decay 2 vai dar, Pro Evolution, State of Decay 1, Rise of Tomb Raider, só um jogo bom mesmo. Beleza galera? Vamos dar uma olhada aqui no game, vamos falando dele aí, tá? Bom, vamos escolher aqui ó, vamos jogar com o Liverpool versus aí, então vamos ver o Chelsea. Vamos dar início aqui, só pra gente curtir o game mesmo. Dicas de jogo e tal. Galera, realmente eu não sei porque a Konami deu o jogo, tá? Acho que é a primeira vez que ela dá um game assim, principalmente no box. E eu não sei porquê, eu não sei se é jogada de marketing, o que que é. Bom, eu sempre joguei pro Evolution também, mas um tempo pra cá eu tava jogando FIFA, né? Por causa do modo campanha, modo carreira lá, do FIFA, que eu achei muito legal, muito interessante. Mesmo, e eu tava jogando FIFA. Eu tô até achando aí, conversando com meus parceiros aí do canal, que o A-Axis vai vir com alguma bomba aí nessa E3, cara. Porque tá muito quieto mesmo, e tão falando que talvez venha aí uma bomba grande aí. Bom, aqui tá com uma melhoria pro A-X, né? O Pro Evolution. Eu já vi também ali que a torcida mudou um pouco, tá mais dinâmica, né? Não tá mais aqueles personagens tudo igual ali na torcida, coisa e tal. Tá mais realista a torcida mesmo. O jogo aí tá com gráfico legal mesmo, a grama. Só que eu não entendi ainda, por que que tá saindo só no meio de campo. Não sei o que que é. Mas, vamos lá. Vamos ver aqui o game como é que tá. Vamos ver se melhorou bastante, porque o Pro Evolution tava devendo algumas coisas aí pra nós, né? Vamos ver aqui, a torcida tá bem animada ali. É, pra Evolution, né? Que dominava o mercado aí do futebol nos games. Agora deu uma... Particularmente, eu acho que deu uma perdida pro FIFA. Se vocês quiserem comentar lá embaixo, lá do vídeo, pra gente te comentar, conversar ali. Que que vocês acham? Se perdeu, se não perdeu. Se tá voltando aí a briga, né? Tá aberto lá o canal pra gente conversar um pouco. Vamos ver aqui, faz tempo que eu não jogo Pro Evolution. Eu jogava muito, sabia dar uns drible aqui, mas agora mudou o sistema de drible do jogo. Desde os... Desde o 2014, se eu não me engano. Mudou. Vamos ver aqui e tal. A dinâmica de tudo. O gramado tá bonito. O gráfico tá bem legal aí. Uma melhoria gráfica no... No X. Opa, apertei o botão errado. Acostumado de jogar o FIFA, apertei errado. Vamos lá. Esse jogo que atualmente, como eu falei, deu ali no Game Pass. Eu acho que... Compensa vocês assinar o Game Pass pra quem tem aí. Que vai ganhar muito jogo mesmo, cara. Tá dando muito jogo bom. Não é jogo qualquer, não. É jogo bom mesmo, tá? Compensa muito vocês assinar. Eu tava com uma promoção esses dias aí de um real, né? Não sei se acabou. Mas... É muito interessante ter o Game Pass aí. Vamos ver aqui. Vamos marcar aqui também. Tá meio enrolado o jogo aí. Tô apertando outro botão pra roubar a bola, cara. Pela... Opa. Ai, vai dar escanteio. Não deu tempo. Escanteio pros... Os rapazes aí. Vamos ver. Vamos tirar. Vixi. 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 Os cara quase marcou o gol aí, gente. Vamos ficar espertos aí. Galera, se tiver algum jogo aí que vocês queiram que a gente grava aqui, vocês dão um toque aí pra nós. É... Porque fica fácil, né? A comunicação a gente consegue... Opa! Entregada de jogo. Valeu, goleão. Fica fácil a gente conversando aí, agradar todo mundo aí, né? A gente aí que é novo no canal aí, tamo querendo sempre agradar vocês aí. Tamo trazendo aí, tamo já com, se não me engano, três sorteios preparados. Só tamo esperando a inauguração do nosso site aí, que vai ter o Notícias, tudo lá. Então, vai ter uns três sorteios que eu já tô sabendo. Pra vocês curtirem aí o game de vocês. Ou presentear alguém. Então, a gente agradece muito vocês aí, porque... Cada dia que passa ali um inscrito a mais pra nós aí já é uma comemoração grande, entendeu? Então, obrigado mesmo aí pelo apoio de todo mundo aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa! Opa! Lembrando que o site, ele vai ter três línguas diferentes, né? Vai ser o português e o Brasil. Vai ter o inglês. E vai ter o espanhol aí também, né? Que a gente vai pôr aí as três línguas aí. Pra ser bem dinâmico, o site bem legal mesmo. Aí, se vocês tiverem alguma ideia pra pôr no site lá depois, dá um toque pra nós lá. Vai ter uma parte só de ajuda lá, comentários. Para a gente dividir as nossas ideias, nossos conhecimentos aí. Vamos ver se marca agora. Bloqueou na hora. Ele bloqueou na hora que eu ia chutar. Galera do céu. Ia ser um golaço, hein? Vamos ver aqui. Vamos tocar lá. Opa! Cara, o jogo tá bem legal, sim. Tá, melhorou. Dos últimos aí, pés que tava saindo, melhorou bastante. Não só graficamente, mas também pelos jogadores se movimentando, pela dinâmica de movimento aí. Eu não joguei na chuva ainda, pra saber se suja o uniforme, não suja. Como é que tá essa dinâmica aí. Qualquer dia eu vou jogar pra ver. E vou avisar vocês aí como é que se encontra essa... Se suja o uniforme, não. Bom, galera, tá acabando o primeiro tempo aí. Só foi mesmo pra vocês verem o game. Falar um pouco do Game Pass aí, que deu o game de graça aí. Eu vou ficando por aqui. Obrigado mesmo aí por assistir o vídeo. Dá aquele like pra nós, fortalece aí. Quem não é inscrito, se inscreva. Muito obrigado. Fiquem com Deus. More Xbox é mais conteúdo. Valeu! Like if you enjoy this video. Let us know what your tickets comment below. And subscribe for more. See you next time.